Fala rapaziada, mais um vídeo aí do Canil Gamabu atualizando, atualizando não né, apresentando pra vocês a ninhada aí do Vandamão com a nossa querida russa, russa pra mim a melhor cadela do Canil e Vandami aí sem dúvida tá entre os melhores cães do Brasil aí, então uma ninhada aí com uma qualidade assim espetacular, uma qualidade que cara, acho que uma das ninhadas assim mais esperadas aqui do Canil, beleza, então espero que vocês gostem, infelizmente não saiu nenhum branco né galera, que era o que tava todo mundo esperando, inclusive eu, mas em compensação meu irmão, só saiu gorila, só cachorro sinistro, eu espero que vocês gostem, hoje eu tô aqui com as minhas auxiliares ali, Ana Clara do Gamabu, quem é tu? Nossa, da onde? É isso aí, então é isso galera, vamos que vamos. Espero que vocês gostem, comenta aqui o que vocês acharam dos filhotes durante o vídeo, ah gostei desse Rafa, gostei mais desse, comenta aqui o que vocês acharam da ninhada. Coloca nos comentários, coloca nos comentários, qual a filhote que você mais gostou? Então vamos que vamos, molecada, depois da vinheta gambuquinha né, produzindo qualidade, vem. Bom galera, tá aí nosso filhote, tô mostrando primeiro todos eles, só tá? Antes de tudo, mostrando o nosso sistema aqui como é que funciona, como eu já falei aqui a nossa maternidade, tem um sofá cama aqui, onde a gente pode descansar, ele vira a cama, tem ali uma TV, um videogame pra gente poder se distrair, coisa e tal, então essa aqui é a nossa maternidade, ok? Então como vocês estão vendo aqui, eu prefiro que os cachorros param, parem, não sei como é a conjugação verbal correta, acho que é parem, no chão, ok? E a gente vai limpando e aí fica mais fácil até de higienizar, beleza? A gente não usa pano no momento do parto, só o pano que a gente ir enxugando as secreções e depois a gente obviamente forra tudo pra cadela ficar mais à vontade e até absorver um pouco das secreções e obviamente os filhos também não perderem a temperatura, não trocarem temperatura com o chão que tá mais frio, beleza? Aqui a gente tem a caixinha de manejo, pra que que serve essa caixinha? É pra cadela ficar deitada aí dentro? Não galera, é pra quando a cadela quer descansar, a gente tira os filhotes, coloca aqui que tá tudo limpinho, tá vendo? A gente coloca os filhotes aqui e a cadela consegue dormir tranquilamente, beleza? Sem os filhotes ficarem incomodando, enquanto a cadela tá deitada ali com os filhotes soltos, eles querem mamar, então eles ficam chamando a cadela aí. Então esse sistema aqui é como nós fazemos aqui, ele é bem funcional, ok? É fácil de limpar. O pano aqui a gente troca também uma vez por dia, mais ou menos, então também é bem de boa, se for um pano grande assim, se você for usar pano pequeno, você vai ter mais dificuldade, mas um pano grande como a que a gente usa lençol ou toalhas ou coisas do tipo, ou até mesmo toalha de papel a gente já usou galera, mas eu acho menos higiênico, beleza? Então é isso, tá aí a ninhada, agora a gente vai mostrar de um por um pra vocês aí, eu espero que vocês gostem, mas já tá aí a ninhada, beleza? Vamos dar uma focada aí pra fazer de chamada aí, né, de imagem de fundo do vídeo. Ai, que coisa linda. E vamos que vamos. Menina, esse daqui? Isso? É. Acertei. Não, uma de cada vez, tá? Tá, princesa mais velha primeiro. Esse é macho? É. Galera, a gente vai começar mostrando primeiro os machos, são só dois machos e cinco fêmeas, ok? São sete filhotes no total, então a gente vai tentar começar aí primeiro pelos machos, beleza? E depois as fêmeas. Mas, pra um cachorrinho de cinco, sete dias de vida, olha a brutalidade da criança, levanta um pouquinho o queixinho dele, mano, que o pessoal vê o peito dele, segura por baixo, deixa eu tirar o dedo indicador daqui, tira a sua mãozinha da frente, aí, olha a qualidade do filhote, galera, beleza? Esse filhote aqui, a princípio, ele tá mais puxado pra um lilac, mas eu acredito que ele vai ficar um creme, um cachorro creme, talvez até amarelo mesmo, beleza? Mas tá aí, solta, solta um chinho, isso. Ai, que coisa linda. Tá aí, galera, disponível, tá? Vamos pro outro e você já vai botando na caixinha, Ana, pra não confundir qual que você já pegou e qual que não pegou. E aqui tá minha pituxa, minha pequenininha. Eu não sei se eu mostro o meu filhotinho ou se eu mostro a minha filhotinha. Aí, ó, vamos mostrar. Deixa ela, Cacá, deixa ela que ela consegue, né? Tá aí, galera, o machinho, mais um também. Olha a qualidade da frente do cão, galera. Rossatura e frente, pescoço, olha isso. São netos do Berzila, netos do multicampeão de pista Dom Muzio, o segundo cão mais premiado do Brasil. Então, genética não falta nessa criança. Vai pegando outra fêmea, Ninha. Agora a Ninha vai pegar mais uma fêmea lá, pra trazer pra vocês verem. Com relação a valores, galera, a primeira escolha aí de macho, a gente tá vendendo aí até 6 mil reais, tudo bem? Como só nasceram dois, a gente resolveu dar uma segurada no valor. Então, a primeira escolha aí 6 mil reais, a segunda escolha 5 e 500. Essa aqui é a primeira fêmea. Das fêmeas, galera, a gente só tem de terceira escolha em diante. Ou seja, a gente tem três fêmeas disponíveis. A primeira e a segunda já foram vendidas. Mas, como vocês podem ver, olha a qualidade dessas fêmeas, galera. Olha isso. Tentar levantar um pouquinho o que... Olha isso, galera. Que coisa louca. Muito top, de verdade. Solta. Tá aí. Essa é a primeira fêmea que a gente tá mostrando. Beleza? As escolhas ainda serão feitas, como eu já expliquei. A primeira e a segunda estão vendidas. Ou seja, dessas cinco fêmeas que eu vou apresentar aqui, uma pessoa vai escolher primeiro, outra vai escolher por segundo. E quem estiver adquirindo aí a terceira, vai escolher a terceira assim sucessivamente. Então, nenhuma aqui, no caso, já está escolhida. Porém, duas já estão vendidas. Beleza? Próxima, vai. Agora vem a minha outra pequenininha. Olha que bonitinha. Olha essa fêmea também, que graça, galera. Uma gracinha. Né, Fafá? Ela não é uma gracinha de gachinha. Ela é a minha da outra. Levanta o queixinho um pouquinho. E segura lá no bumbumzinho dela. Segura pelo bumbumzinho. Acho que a Fafá não sabe não. Sabe, Fafá? Fafá, tirei. Tirei. Solta um pouquinho mesmo. Ai, que bocão. Mais uma, né? Essa é a fêmea número dois, tá bem, galera? Fêmea número dois. Ela é amarela, né? Puxando pro lilac também. Mas eu acredito que será amarela. Depois de adulta. Vai, Ana. Pega mais um, em vez de ficar corrigindo sua irmã. Vai lá. Essa fêmea aqui tá cheia de frio, coitada. Tá frio nada? Por que tu acha que ela tá frio? Ela tá assim, ó. Ela tá com medo. Cara, essa fêmea é bruta também, hein? Que coisa doida, galera. Olha isso aqui. Frentona. Essa mancha branca aí no fuço. Ai, que coisadinha, cara. Essa é a fêmea número três. Ou é quatro? É três, né? Aqui também é três. Três, três, três. Pronto aí. A fêmea número três. Próxima. Vai. Troca de criança. Vem você. Oi, gente. Essa cachorrinha aqui é tentada. É tentada essa. Essa daí parece que é seibol, né, galera? Trirreversa. Mas ela é grita, gente, hein, galera? Ela é bruta pra caramba. Ela tem de ser levada. Deixa a sua irmã segurar essa, Fafá, porque essa é muito levada. Olha essa, galera. Que coisa linda, ó. Olha essa frente, galera. Olha isso aqui. Coisa de louco, realmente, galera. Olha que absurda a frente da cachorra. Esse bocão de mim, pai. Esse bocão, pai. Tá aí, ó. Netas do Berzila, netas do multicampeão do Almoze e filhas do Vandame com a russa, galera. Coisa de doido. Próximo. Vai lá. Vai. O Fafá pega uma, que aquela pega outra, pra gente fechar o vídeo. Deixa eu dar essa primeira vez aqui, que é uma irmã de coelho. Aí, galera. Olha que coisa linda, galera. Essa não vai bibocão, não? Não vai bibocão, não? Segura ela direitinha. Ela tá meio esquisita do jeito que você tá segurando. Aí, que coisa linda. Tá aí, galera. Fêmea número quatro. Então, aí na sua tela. Ela é caramelo, né? Amarelado. Deve ficar da cor da russa também. E é isso. Vamos pra última feminha. Vem, Fafá. A última feminha. Essa daqui é a mais calminha. Que coisa linda. Segura ela direita, Fafá. Segura no bombudinho, isso. Aqui? É. Essa é a última feminha, galera. Essa parece que vai puxar mais o Van Damme, assim, na expressão, pelo menos, né? Olha linda. Olha aí. Que coisa linda. Essa daqui é a calminha, gente. É isso, galera. É a ninhada devidamente apresentada. Daqui a mais uns 15 dias a gente traz outro vídeo aí pra apresentar pra vocês atualizar, né? Pra vocês, pra vocês verem como é que tá o desenvolvimento. E é isso. Vai lá, Ana. Dá um salve lá pra despedir a da live. Salve, galera do Gama Bull Canyon. E o Gama Bull Canyon é o quê? Produncone. É isso aí. Dá tchau. Gama Bull Canyon, meu produzido com a idade. É isso aí. Manda, galera, se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E os comentários. E comenta qual filhote vai ser mais gostoso. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau. Não é o Gama Bull Canyon, ó. Tá aí, ó. Não é o Gama Bull Canyon. Valeu, galera. Fui.